Redação, tudo bem por aí? Obrigado, Rizek, tudo bem? Bom dia pra você, Mansur Éboli, muito bom dia aos amigos ligados com a gente no Redação. Nesse momento o time do Corinthians faz um treino de finalização, mas o técnico Tite pediu pra gente virar as câmeras um pouquinho para o lado, não quer mostrar o que o Corinthians tem mesmo. O time se apresentou hoje de manhã, o time voltou ontem de Ribeirão Preto de ônibus, chegou por volta da meia-noite em São Paulo, às 10 da manhã os jogadores já estavam prontos para o treinamento. Amanhã os jogadores chegarão aqui ao centro de treinamento ao meio-dia e já ficarão direto até o momento da partida, até depois da partida. Aliás, um parênteses, queria voltar aqui rapidinho no caso do Maicon, que o Maicon é criado em Itaquera, a família dele mora a menos de dois quarteirões de onde fica o estádio corintiano. Ele falou que a família dele é muito corintiana, jogador em geral não fala sobre o próprio time, mas a gente imagina que o Maicon seja também muito corintiano, porque ele foi criado ali, treinou quando ainda era terrão o local onde hoje é a Arena Corintiana. Então o Maicon tem uma ligação muito forte com o clube, isso é uma coisa cada vez mais rara hoje em dia no futebol, cada vez mais profissional, pelo menos em alto nível, o futebol cada vez mais profissional. É interessante você ter um jogador com tanta identificação com o clube que ele defende. Seguinte, o Corinthians então treinando finalização para essa partida e o Corinthians tem algumas poucas dúvidas para a escalação. Quer ver, vou arriscar uma escalação do Corinthians que não está confirmado, tem a volta do Cássio no gol, Fagner é lateral, Felipe confirmado na zaga, Felipe que completou 100 jogos com a camisa do Corinthians, recebeu uma placa especial que ele mostrou hoje. E aí tem uma pequena dúvida entre Iago e Balbuena, existe sim uma dúvida, pelo menos na cabeça dos jornalistas que acompanham o Corinthians, talvez o Tite já esteja definido. E aí tem outra dúvida, que é quem será o substituto do Rodriguinho que foi expulso? Provavelmente o Maicon, tão elogiado, no ataque. André também expulso. Quem poderá ser o substituto? Ou o Danilo, que vem atuando ali, ou também o Luciano, que foi o centroavante na partida contra o Botafogo. Então algumas pequenas dúvidas que o Tite ainda tem para escalar o Corinthians para amanhã, para quarta-feira, contra o Cerro Portenho, Rizek.